Boa tarde a todos e a todas, na cara da primeira reunião do 4º período, quero cumprimentar o primeiro secretário, o secretário, o secretário, o secretário, o secretário, a senhora, a guiar, a vereadora Maria Batalha de Janeiro, o vereador José Dózio, o vereador doutor José Dinho, o vereador doutor Guilherme Antônio, o secretário, a secretária Rafaela, a Natália, ao quadro e ao vereador, ao vereador, ao vereador Galvão, e antes de iniciar a reunião, quero parabenizar todos os vereadores, todos os nossos dias, no 1º de outubro, quero comentar o amigo Lachino e a imprensa e prestar a todos os caras de fé para o livro, o livro de Moura. Música Terramada É pedaço Do meu Brasil Tu vingues Na minha alma Cheia de Encantos Vem Tua serra Teu caminho Tu escondes E tua patriz E tu merece O peito que eu tenho Sinto eternamente feliz E morreu Terramada Pedaço Do meu Brasil Tu vingues Na minha alma Cheia de Encantos Vem Tua serra Na cara da voz De arrependimento Do meu Brasil Do vereador José 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 Jorge Oliveira Projeto de década legislativa de número 021-2018 Que dispõe sobre a denominação de Rua e das outras providências Fica denominado de Rua José Palmeiras da Silva Neto Há pouco projetado no 021-02 de loteamento à menina no bairro de São Teresinha e Nasticidade Do vereador José 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 Jorge Oliveira Dois requerimentos Dois requerimentos Primeiro requerimento de número 509-2018 Solicitar do prefeito e do secretário de Educação Provenciarem a volta dos pequenos dos professores que estão gozando de sessão presta da rede municipal de ensino Requerimento Requerimento de número 510-2018 Solicitar do prefeito e da gestora da glória Gerencia Regional de Educação Senhora Alejandro Ribeiro Provenciar com uma parceria entre estado e município Para a criação e extensão do ensino médio do ginásio de igreja Na escola municipal Cônico dos 10 no centro Nesta municipalidade Do vereador Jorge Antônio da Cunha Um requerimento de número 511-2018 Solicitar do prefeito Provenciar a criação de uma feira livre Aos domingos nos vendes Nesta municipalidade Do vereador Daniel Paulo de Moura Dois requerimentos Primeiro requerimento de número 512-2018 Solicitar do presidente da república O senhor Michel Temer E do governador do estado de Pernambuco O senhor Paulo de Moura No sentido dos mesmos Somarem os esforços Para que volte o programa Arca para todos Do exército brasileiro Requerimento de número 513-2018 Solicitar do prefeito Provenciar a construção de uma quadra esportiva Na comunidade de Duas Pedras Nesta municipalidade Do vereador Daniel Paulo de Moura Do governo Silva Dois requerimentos Primeiro requerimento de número 514-2018 Solicitar do prefeito do município E da Secretaria de Saúde Provenciar o conceito Da cadeia de dentista Do posto de saúde do centro Nesta municipalidade E o requerimento de número 520-2018 Solicitar da gerente da Caixa Econômica Vigilantes de urnos e noturnos Em virtude dos corrigueiros de assaltos Na agência da Caixa Econômica Federal Do vereador Dois requerimentos Dois requerimentos Primeiro requerimento de solicitação do prefeito Informações a respeito das nomeações Da nova escritura administrativa do poder executivo Mediante a lei complementar número 104-2017 Requerimento número 516-2018 Solicitar do prefeito Que no plano de cargas e carreiras Do quadro de pessoal Da autarquia do ensino superior Em seu artigo 3 Acrescente-se mais um inciso Prefixado O quantitativo mínimo De 5 disciplinas E máximo de 7 disciplinas Dando cumprimento ao tempo De ajustamento da conta Da atrapa em 4 de 11 de 2015 Determinado período de enxergo público Que deu origem a lei número 2.342-2016 Onde em seus anexos Conta a distribuição das disciplinas Do professor efetivo Dentro dos ambientes acima citados Do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva Três requerimentos Primeiro requerimento número 517-2018 Solicitar do prefeito município Providencial Saneamento e calçamento Das ruas da Guarda e Nova Requerimento número 517-2018 Solicitar do prefeito Providencial O processo de realização De concursos públicos Para a Guarda Municipal E o requerimento número 517-2018 E o requerimento número 519-2018 Solicitar do presidente desta casa A realização de abundância pública A fim de tratar da emancipação política de um erro De modo que se possa encontrar caminhos E para corrigirmos Um erro perpetuado Com o passar do tempo E para corrigirmos E para corrigirmos A condição de abundância A parola é o theno doutor Vina Tone Obrigado. Eu rapidamente vou falar sobre três assuntos. Primeiro, uma reclamação que recebi também de uma mãe, já me reportei na última reunião aqui, sobre uma queixa de uma mãe que mora lá no Parque do Herdé. E sexta-feira passada recebi mais uma queixa de uma mãe que mora no bairro da Cundal, dizendo que há mais de um mês que o seu filho especial não está recebendo os tratamentos que vinha recebendo anteriormente. Então, é com muita tristeza que eu venho aqui de novo falar sobre esse assunto. Crianças especiais que estão deixando de receber a devida assistência por parte de psicopedagogo, por parte de outros médicos aí que fazem tratamentos nessa criança. São três tratamentos que essa criança vem fazendo há mais de seis vezes. E há cerca de 30 dias que não está fazendo mais, porque, segundo os médicos, a Prefeitura de Ligoeiro deixou de pagar a essa clínica, portanto, não estão mais sendo feitos esses tratamentos dessas crianças especiais. É uma pena que isso esteja acontecendo no nosso município. Será que só se preocupa com coisas supérfluas, vamos dizer, a saúde dessas crianças não merece uma atenção maior? A outra, companheiros, eu ontem estive a convite de moradores lá no loteamento de Santana e fiquei bastante preocupado com o que vi lá. Já estive no Morada Nova há poucos dias, onde o calçamento foi iniciado e parado há cerca de um ano já. Está lá na rua conhecida como Albertano Caixa. Fizeram uma bala com uma rescavadeira, começaram a colocar uma tubulação de 150 milímetros de PVC, e está lá essa obra parada e uma obra mal projetada, tive-se de passagem. Como também essas obras que estão sendo construídas lá no loteamento de Santana. Eu nunca vi galeria com tubo de PVC e, além do mais, tubo de uma qualidade tão ruim, tubo reciclado, que você pega o tubo e aperta e ele vai e vem. Parece um canudo desse de plástico que você machuca e ele vai e volta com muitos canos já quebrados lá. A população reclamando, porque quando chover, quando começar a chover, aquilo ali vai dar problema e vai estourar na casa de alguém, ou um, ou duas, ou três casas a mais. Então, projetos mal elaborados, projetos mal feitos de engenharia e feito nas pressas. Um calçamento feito com ruas com 5 metros de largura, ruas que têm 10 metros de largura, está se fazendo um calçamento com 5 metros. só passa dois carros pequenos pelo outro, um caminhão e um carro pequeno não passam. Um ônibus e um caminhão piorou. Então, são projetos mal elaborados, sem galeria, mas depois vai ter que se quebrar o calçamento para se fazer as galerias. Então, vejo isso como desperdício de recursos públicos. E a gente tem que ficar falando, a gente tem que reclamar. irei ao Tribunal de Contas solicitar uma fiscalização a essas obras, porque eu não conheço, em campo nenhum, calçamento feito com galeria, com tubulação de PVC. Volto a falar sobre isso e espero que essa gestão possa respeitar mais o uso do recurso público, possa fazer o uso do recurso público de forma decente, de forma correta. Eu estarei no Tribunal de Contas ainda no decorrer dessa semana e vou levar um material de fotógrafo, com relatório de fotógrafo e uma filmagem que eu fiz. Vou fazer essa denúncia porque não é possível uma gestão elaborar um projeto daquela forma que elaborou. Me parece que falta seriedade na elaboração desses projetos. Então, companheiros, para encerrar, semana passada, eu fui chamado, me ligaram sobre uma ocorrência que aconteceu, não é? Lá no lixão, diria eu. Fui até lá, conversei com as pessoas e pudemos constatar que a Prefeitura mandou jogar lá naquele lixão, com aproximadamente 800 kg de arroz e mais outros alimentos. E para minha surpresa, para minha surpresa, embaixo daquele arroz que foi espalhado lá, encontramos aproximadamente três caixas de pomadas, uma delas de uso feminino e a outra, pomadas menores, onde tem escrito proibido venda em comércio. Eu ouvi de um diretor da Prefeitura que aquilo tinha sido apreendido em um supermercado que estava vencido e foi jogado lá. Me causou estranheza é que o material não foi jogado lá em cima do lixão. Ele foi jogado no local onde as pessoas que trabalham no lixão não estavam na hora que foi jogado. E uma pessoa que viu, disse que quando teve idade de jogar, jogaram gasolina e tocaram fogo. Então, me ligaram, eu, como vereador, me dispus a ir lá. E eu estou com esse material guardado, essas pomadas e alguns outros medicamentos que foram jogados lá no lixão. Se foi material apreendido em um supermercado, a Prefeitura, a Visitora Sanitária, deve ter um alto de apreensão desse material que foi feito. E qual supermercado de onde foi apreendido? E eu não sabia que o supermercado estava vendendo remédios de uso privado do governo. Proibido, venda. Esse material eu deixei no meu carro, o menino não saiu, mas ele está voltando. Eu queria estar aqui com ele para mostrar o material que foi recolhido. Eu tive o cuidado de recolher ainda umas 20 vinagas dessas pomadas, porque um cidadão que é diretor da Prefeitura foi até lá e disse que eu estava lá mexendo no lixão. Não, isso é uma obrigação até minha também como vereador, como representante do povo. Então essa denúncia, essa denúncia ao Ministério Público também será encaminhada. Porque eu fiz documentado, filmado, fotografado esse recolhimento desse material remédio, caixa de remédio, caixa de remédio, jogado lá e coberto com arroz. Você pode identificar quem foi esse diretor? Porque eu tenho tanta certeza que eu queria saber o nome dele, do diretor que jogou. Olha, quem falou, vereador Zé Gino, foi um tal de Luíto Matador, Fulco Luíto Matador, um cidadão que tem aí, que por sinal não tem muita credibilidade em limoeiro não. Todos limoeiros conhecem a figura. E ele, como tomou conhecimento que eu estive lá, eu soube que ele esteve lá também no lixão, entrevistou algumas pessoas. Só que eu volto a dizer, não jogaram no lixão lá em cima não, jogaram embaixo no lixão, num local até um pouco escondido, não é? Com relação àquela área grande do lixão. Então, esse cidadão que falou em redes sociais, ele depois vai ter que responder o que ele mesmo disse. Que foi um carro da vigília sanitária que foi lá jogar esse material. E se foi um carro da vigília sanitária que jogou esse material, que foi recolhido no supermercado, deve ter, não é? A autuação do supermercado, dizer qual foi o supermercado que foi autuado. E se é supermercado também. Estava vendendo tomada, vendendo dedicamento de uso privado das prefeituras e do estado. Então, isso aí deve ser comprovado também. Então, companheiros, nessa tarde, era o que eu queria falar para a população do Ligoeiro. E agradecer a todos os colegas que tiveram a paciência aqui neste contato. A camporela é do Jardim. Bom, eu quero sempre... Eu vou continuar a falar. Veja bem, estou ouvindo aqui, já cheguei no final, e estou ouvindo as palavras do Dr. Luiz Antônio, vereador aqui desta casa. E eu quero dizer que essa espumada, esse feijão, que estão jogando lá no lixão, que jogaram, e ele tem a prova, veja bem, quase todas as repartições do governo, inclusive o colégio, não só do Ligoeiro, fica isso... eles podem chegar e jogar no lixão do Ligoeiro, para condenar o prefeito de Ligoeiro. Agora, veja bem. Tem o nome da prefeitura de Ligoeiro? Tem como pravar isso? Eu acho que não tem o nome. Destinado é jogadorista da prefeitura de Ligoeiro. Foi mandado do prefeito, foi mandado do secretário de saúde. Eu acho que não tem. Como é que a gente consegue pravar isso? Só se tiver uma foto do carro que estava de Ligoeiro jogando. Aí a gente pode, colega vereador, ordenar, colega vereador, o Mons. Luís do Matador, foi às redes sociais, eu tenho aqui, dizendo que o material foi jogado lá por um carro da Vigilância Sanitária da Prefeitura, que apreendeu esse material em um supermercado. Até aí tudo bem. Pode ter apreendido realmente em algum supermercado. Mas quando você vai e olha e vê, tá lá produtos, remédios, medicamentos, arroz vencido que pode ser de um supermercado. Aproximadamente 800 kg. Agora, essas pomadas daqui, essas pomadas daqui, ó, isso não é liva base, isso é pomada e tem escrito aqui na pomada. Depois eu passo pra você. É proibido venda em comércio. Sim. Uso privado, não é? Do público privado. Mas pode ser de outros prefeituras. Mas foi o Luís do Matador. Você conhece o Luís do Matador? Eu não parado. Foi ele quem falou na rede social, tá gravado aqui, que foi um carro da Vigilância Sanitária do município de Licoeiro, que foi lá e jogou esse material. Ele foi quem disse, não foi eu quem disse. Você tá entendendo? Então, ele tem que dizer que o homem foi apreendido a luz, a charque que tava lá queimando também, não é? Inclusive o pessoal do lixão, os catadores de lixo, eles disseram, olha, isso foi jogado lá embaixo, por um carrinho branco da prefeitura, de Licoeiro, com um adesivo, um carro da Nunes e Nunes, que chegou lá embaixo e jogou. E pra que as pessoas não tivessem acesso a isso, porque quando você joga com uma coisa dessa, mas tem a voz, não? Tem a voz de Luís do Matador dizendo, será que o Luís do Matador, ele, pelo que me parece, ele é diretor da prefeitura, pelo conhecimento que eu tenho, ele é diretor da prefeitura, e ele foi até lá, e ele foi até lá, ele foi até lá do lixão, e entrevistou duas ou três mulheres catadoras de lixo, perguntando, perguntando se viu algum carro, jogando isso lá. E as mulheres disseram que tinham visto lá embaixo o carro, parou e jogou. Pode se investigar se não tinha mercado não devolhoso. as palavras dele, colega Jair, as palavras dele eram as seguintes, a vigilância sanitária da prefeitura, aprendeu de um supermercado, esse material, e foi lá no lixão e jogou. E ensineou. Só que no meio do arroz, embaixo do arroz, tinha caixa de remédio, tinha caixa de pomada, não era uma caixa só não, tinha umas três ou quatro caixas dessas pomadas aqui, que estão vencidas, inclusive, está aqui. Vencidas. E o pessoal, no caso da pomada, das pomadas não, pode ser de outro posto de saúde, de outro município. É, pode ser. Feijão também pode ser. Agora, se eu ver a foto do camarada que estava jogando, se tem a foto do cara da Nunes e Nunes, e o cara da prefeitura, aí, a foto do camarada é que esse supermercado, esse supermercado que está vendendo, pode se investigar ele, e ele vai dizer que o outro comprou isso. Eu acabei de falar. Terminou o arroz, eu assinei para passar a palavra para o vereador. Mas é só isso, doutor, não é malhar, pega o calor. Não, não é malhar, pega o calor. Não, não é malhar, pega o calor. É doutor. Eu, eu estou, eu nãopie mais né, quer usar? Pode usar, Mat Attention. Está vencendo aí. Aqui atrás Você já não quer, vê-la? Não vai fazer ele, né? Isso aqui não pode não serão porque é o clima vaginal. Batalha. Senhor Presidente, vereador Florez, primeiro secretário, vereador Baus, segundo secretário, vereador Cecil, vereador Batalho, quatro primeiros vereadores, assessores aqui da Zé, primeiro vereador na companhia. Hoje eu passei em outro lugar e há uma gripe, uma virose, que eu vim só para concorrer no faltado compromisso. Daqui antes do assunto, a virose tem que ficar de lado e não tem que me falar o que eu não falo. Esse assunto, ele correu em todos os lugares da nossa cidade, especialmente depois da internet, que joga tudo em assuntos rápidos, e colocaram o próprio Luiz Matador, e inclusive eu escutei a entrevista. Não foi ninguém que disse, mas ouviu o Luiz Matador. Ele foi infeliz quando colocou a forma, porque ele quando disse que era material vencido do mercado, o amor poderia ser. E os medicamentos? Medicamentos que não podem ser comercializados. E pode acontecer de uma prefeitura comprar medicamentos, e de repente algum desses medicamentos pode ter vencido, porque se programaram para gastar, vamos dizer, 10 mil, 10 mil fumados, ou gastou 800. E aí chegou o vencimento. Não tem nada de errado até aí. O que eu entendo é errado mesmo, é a forma de fazer. É legal tirar os medicamentos que estão vencidos, para não entregar a população vencida, para que a população não faça de uso desses medicamentos. Agora, a forma de fazer, as escondidas, tem todo o procedimento comunicado aos homens competentes, a diretoria da Secretaria de Saúde, dizendo que está com tantos medicamentos vencidos, e esse medicamento pode ser justamente incinerado. Isso pode ser feito, tem nada de irregular em não. O que está irregular é a forma de fazer. Vencido, pode estar. Jogar fora, pode, para deixar a população não vai ter vencido. Agora, o que faltou foi competência das pessoas responsáveis. Para que pudesse fazer isso da forma legal. Está aí a variadora batalha. É a gente saúda. Será que nesses 20 anos de produção, nunca viu um remédio imensurável? Isso é em vários locais. Agora, da forma que está fazendo, as escondidas, lutando e baixo, depois dizendo que foi de supermercado, um produto que não pode ser vendido, aí chama a atenção para ser investigado, inclusive, pela polícia. É razão para ministrar o corpo e retirar. Agora, jogar fora, tocar fogo e remédio imensurável. Porque senão o velhador chega lá, vai ficar descebado o corpo e está o remédio imensurável. O velhador vai renunciar. Agora, tem que fazer pelo e-mail, legal. Outra coisa que me enfiou uma atenção e já me procuraram, inclusive, querem fazer uma reunião, é as mães das crianças especiais. E realmente não estão tendo a continuidade de dar assistência que era para ter. Inclusive, um profissional que era ali em Recife, que estava recebendo R$ 1.000,00, assumiu uma turma pela manhã e foi chamado pela secretária de saúde para assumir a tanta faculdade. E aí, disse que não era possível fazer esse trabalho com um membro de salário justo. Então, vai lá de manhã e trabalha na Itália. Então, ele colocou isso e a Prefeitura não quis ampliar o seu despeito, tem que ser razão, então, aí a gente não vai entrar agora. O que ele não pode é que essas crianças especiais tenham seus direitos assegurados pela Constituição. Tenham seus direitos assegurados pela legislação e que não podem ficar sem assistência. Então, aqui, nesse momento, eu não vou fazer crítica. Eu vou fazer uma pena ao prefeito para que ele providencie e chame o senhor da Secretaria de Saúde para ver por que ele está tendo essa assistência, essas crianças especiais. Para que possa... Então, eu estou dizendo que ele tem conhecimento. Eu estou aqui alertando para que ele chame as pessoas responsáveis da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, no caso também, que são professores de educação da cidade. E eu lhe chamo de assessoria e procuro verificar. E se tiver de forma errada, eu que conserte. Porque a questão de errar, pode errar. Não pode permanecer o erro depois que essa casa legislativa traz o assunto em plenário e que pede uma solução para que não continuem as crianças especiais sem assistência devida. Essa questão do remédio vencido, ele tem que abrir um assílio de câncer. Era a forma legal. Abrir um assílio de câncer administrativa e verificar o que foi o erro, quem cometeu a falha, para que ele pudesse tomar as providências. Nascimento, chegar aqui e dizer, qual município vizinho? Gente, a gente tem 15 vereadores. 2 vereadores, 13 vereadores. Aqui só tem gente inteligente. Se não, não estava aqui. Porque foram muitos candidatos, foram muitos candidatos e só chegaram, só chegaram alguns. Então, chegaram 15 vereadores. Então, pensou em verdade. Dizer que foi de uma cidadezinha, era mais fácil a cidadezinha jogar lá pela zona rural do município deles. E não havia um trabalho de policiante no mesmo lugar. Isso aí, não pode. O que tem que se fazer é investigar. O que tem que se fazer é investigar. Abrir uma câncer administrativa, verificar onde foi a falha e reconhecer o erro, mas não acontece outra vez. Se o remédio estava vencido, tinha que ser incinerado, tudo bem. Mas ele não podia ser descartado, estar fora. E foi só isso. E toda a cidade de administração, toda a gestão, pode ter acontecido que medicamentos chegassem vencidos e tem que jogar fora. Não é isso que a gente está me tratando. É a forma. Feijão vencido, feijão vencido no mercado? Feijão vencido no supermercado? Como foi? Feijão vencido no supermercado? Olha, o que antes, eu quero dizer o seguinte, o assunto tem que ser analisado. O assunto tem que ser investigado. Não é uma CPI, não. É uma câncer da administração pública para poder dar uma explicação à sociedade. Só isso. E mais nada. a questão... A questão... A questão...